Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim São 2142 de hoje Domingo 4 de novembro de 2012 Vamos ao nosso chefe Olimpíada de porrinha vai começar E mais Prepare o bolso para a reforma tributária no Rio O Paes quer aumento de até 30% Roberto Rodrigues Da novela das nove Salve Jorge Diz assim Me sinto cobiçada e segura Amadureci Na sessão ataque Flamengo vence Respira aliviado Estas outras notícias de Capodil A notícia da Roberto Rodrigues Está na revista Jair Domingo Tá, gente? Estas outras notícias de Capodil Você vai saber junto com algumas notícias Sete ao Chico e com a piadinha do dia O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mira isso aqui Noteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até setenta mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Donterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha O advogado e o engenheiro A personalidade deles Um advogado e um engenheiro Estão pescando no Caribe O advogado comenta É, eu estou aqui Porque a minha casa Foi destruída No incêndio Com tudo o que estava dentro O seguro pagou tudo Olha só que coincidência Diz o engenheiro Minha casa também foi destruída Um terremoto E perdi tudo O seguro pagou tudo O advogado O advogado olha intrigado Era ginecologista Ele só queria examinar o local Meu terceiro marido Era colecionador de selos Ele só queria Lamber E meu quarto marido Era agente de vendas Ele dizia que sabia que tinha um produto Mas não sabia como utilizá-lo Meu quinto marido Era engenheiro Ele dizia que compreendia o procedimento básico Mas que precisava de três anos Para pesquisar, implementar e criar um método de utilização Meu sexto marido Era funcionário público Ele dizia que compreendia perfeitamente como era Mas que eu não tinha certeza se era da competência dele Meu sétimo marido era técnico de informática Ele dizia que se estava funcionando Era melhor ele não mexer Meu oitavo marido era analista de suporte Depois de dar uma olhada Ele disse que as preços estavam todas perfeitas Mas que eu não sabia porque o sistema não funcionava As notícias, por favor Prepare o bolso para a reforma tributária no Rio Faz que aumento de até 30% no IPTU Proposta vai à Câmara Vai à Câmara ano que vem para vigor em 2014 Cobrança deverá passar de 40% para 97% dos domicílios A anistia a devedores terá desconto de 70% dos juros Ou parcelamento em 84 meses Nas páginas 4 e 5 na Sessão Rio de Janeiro Olimpíada de Porrinha vai começar Tradicionar o jogo dos botecos Ganha campeonato em Galeto de Copacabana Na página 2 Na coluna Colunista convidado Moacir Luz fala sobre o dia de finados E enterros gloriosos Na página 25 na Sessão Economia Conciliação Servidores vão poder agilizar seus processos na justiça Na revista Jaena Coluna de Regina Navarro Lins Eterna busca Ainda há carência de sexo em quantidade e qualidade Nas páginas 30 e 31 da Sessão País Desfraude com o uso de celular durante prova Elimina 37% Elimina 37% do ENEM Voltando à revista Jaé Me sinto cobiçada e segura Amadure-se Roberta Rodrigues não brilha só como a Periguete Maria Vanúbia Em Salve Jorge No Vigigal onde ela vive Ela é a estrela maior E lá mostra a sua formosura Aliás, falar em comunidade Na Penha Circular onde eu moro Na meia rua onde eu moro Na rua Viçosa No pé da rua Viçosa Eu encontrei, sabe quem? Ontem Sábado MC Coringa Eu gosto do MC Coringa, viu? Ele é gente boa Eu conheço MC Coringa Desde a época em que ele Em que ele fazia a dupla, né? Com Paulinho É a dupla Coringa e Paulinho É a dupla de MC Coringa e Paulinho Aqui, ó O seu amor Por onde eu irei Hoje com sua presença Eu te deixarei Hoje eu quero encontrar Com você andarei Né? É, funk melode, né? Do final dos anos 90 Tocava muito na popular FM 107,9 Hoje gosta da UFM Né? É, na sessão ataque Flamengo vence E respira aliviado Com o gol de Hernani O Flamengo derrotou Figueirense em volta a redonda E espantou o fantasma Do rebaixamento Hoje Fred comanda o flu Contra o São Paulo Detalhes nas páginas 39, 42 e 43 De o dia Aliás, voltando ao MC Coringa, né? Hoje o MC Coringa É... Faz sucesso com uma música Que tocou na novela Avenida Brasil, né? Bom E... E... E foi que ele Que ele fez sucesso Com outras músicas também, né? Nos anos 2000, né? Bom É... Na página 13 Na sessão Rio de Janeiro Tráfico de pessoas Tema de Salve Jorge Já vitimou 472 brasileiros Nas páginas 28 e 29 Na sessão política Saiba o que os prefeitos eleitos Preparam para Niterói E Duque de Caxias Nas páginas 32 e 33 Na sessão saúde Vício internet Será classificado como doença Nos Estados Unidos E agora As notícias do site O Fuxico E a última não Muito bem As notícias do site O Fuxico agora Demi Lovato Pode estar apaixonada Por Simon Cowell Revista assegura Que a atriz e cantor Está encantada Como produtor E jurado Do VX Sector Demi Lovato Pode estar apaixonada Por Simon Cowell Produtor e jurado Do VX Sector Segundo informações Da blog The National Enquirer Um amigo da cantora Tereza Da publicação Que ela fala De Simon 24 horas por dia Já é preocupante Porque quando ela se apaixona As coisas Sempre acabam mal Isso já é fonte O amigo Conta que Quando ela fala Do produtor inglês Seus olhos se iluminam Já brincamos Dizendo que ela gosta dele Mas ela deu um grito Não creio Ele tem idade Para ser meu pai Mas sabemos Mas sabemos Que ela nutre Por ele Um amor platônico Revela Quando Lovato Foi selecionada Para ser uma das juradas Do IELT de talento Ela ficou super emocionada Mas pelo fato De trabalhar com o Cowell Ela não perdia O American Idol Só para ver Como ele tratava Os participantes E se divertia com isso Confia uma fonte Esta semana A atriz e cantora Comentou Que sonha Se casar um dia E começar Sua própria família Que é o ter muitos filhos A vida Esta semana A Dayme postou Em seu Twitter Uma foto dela E Simon juntos Para mostrar Seu novo visual De cabelo castanho E franjinha Colegas de trabalho Em recente entrevista Da revista US Weekly Ela revelou Que o que mais gosta Em ser parte Do programa de talentos The X-Sector É poder estar ao lado De Simon Coyle Produtor musical E joel do programa Demi comentou Que curte colocar Simon Em seu devido lugar A cantora brincou Dizendo que deve Defender seus compatriotas As críticas Do espírito juiz britânico Adoro trabalhar com ele É muito divertido Mas alguém tem Que colocá-lo em seu lugar Me refiro a que Ele não pode vir Da Inglaterra Dos Estados Unidos E o João Bar de Nós Tenho de defender Meu país Diver se louvado Dia desse Em sua conta no Twitter Um seguidor Também questionou Se ela estava apaixonada Por Simon E ela voltou a dizer Deus vem livre Ele tem idade para ser meu pai Nascer Tambor em Degue E Guilherme Fiusa Falam de amor À primeira vista Claude Troagro Prepara arroz E o Lula Enquanto descobre A intimidade do casal Para manter O clima de romance No especial de seu Que maravilha Exibido pelo canapago GNT Na quinta-feira Dia 18 Claude Troagro Recebeu um casal Digamos Pouco íntimo Da cozinha Narcisa 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 E Guilherme Fiusa Ela Uma das socialites Bem-humoradas Que o Rio de Janeiro Conhece E que participou Da primeira edição Do reality show Da band Mulheres Ricas Ele Jornalista E autor Responsável Por grandes sucessos Literais Como Meu Nome Não é Johnny Seu livro Mais recente É Bussum Da Vida Do Caceta Que retrata a vida E a carreira Do moista Bussum Do Caceta Planeta Morto em 2006 Em plena Copa Do Mundo Na Alemanha Cozinhamos Pouco Assumiu Narcisa Enquanto Ela curte Fazer o waffle O namorado É craque Em ovos mexidos Guilherme Ainda Rebateu Claude Quando O chefe Brincou Que o dom culinário De seu convidado É apenas este Está desprezando? Mãos a obra Porque o prato do dia É a cara do casal Arroz de lula Reel E Folhas de louro Narcisa Acompanhou Claude Nos preparativos Para O Jantar romântico Meu sonho É te ajudar Desempolgada Pela primeira vez Nasci na cozinha Brincou A princora Durante a receita Ela assumiu um vício Adoro Chegar a comida A comida Chega ao restaurante E já chega Juntos Desde setembro De 2010 Narcisa Guilherme São a prova De que Os opostos Se atraem E se completam Apaixonados Os namorados Revelaram a Claude Como se conheceram Foi um jantar Ela começou a contar E pediu para Guilherme Falar sobre o encontro Não ia Estava com preguiça Fui e tirei o bilhete Da bruteria Saí do elevador E a vi De cara E realmente Eu sabia dela Mas não identifiquei Na hora O casal Afirma não se largar Vivemos juntos De cima para baixo Mas Cada um Mora na sua casa São dois sets A Campestre E a Praiana Comentou o autor Sucesso Como Meu nome Não é Jani Narcisa concorda Que esta é a forma Mais adequada De conviver Já que ele acredita Que o namorado Precisa de tranquilidade Para descrever Na hora do jantar O assistente Claude Batista Viu o novo Bordão de Narcisa Ai que Batista Todos foram As gargalhadas Um casal apaixonado Que não esconde A admiração Que tem pelo outro Ela é uma mulher sensual Sem pretender ser Demorei a achar Uma pessoa Tão parecida comigo Comentou Guilherme Fizando que o amor A primeira vista Acontece Quando a pessoa Que está desarmada E Narcisa completa Ele é meu grande amor Meu presente divino Ai que Guilherme Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2142 De hoje Domingo 4 de novembro de 2012 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se você quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia Tua vida abençoada E abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Avançoada 10 14 Avançoada 100 Avançoada 10 5 16 23 30 23 15 Legenda por Sônia Ruberti